Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente quer mostrar para vocês uma massa para fazer contrapiso na prática, tá? Eu uso 4 por 1, o que significa 4 por 1? 4 de areia e 1 de cimento, tá? 4 baldes de 10 litros, que dá 40 litros e 1 de cimento. Daí vem a pergunta, por que você não faz 5 por 1? Porque eu, na minha concepção, eu acho fraco, para contrapiso. Eu, tá pessoal? Se você quiser usar 5 por 1, pode usar, se você quiser usar 3 por 1, pode usar. E aí eu gosto de fazer o 4 por 1, porque eu acho que 5 por 1, eu, na minha concepção, eu acho que é fraco. Então eu uso 4 por 1. Tem 12 baldes aqui de areia e 1 de saco de cimento. E eu quero mostrar para vocês agora, como é que você faz uma massa de contrapiso. Mas nada melhor do que eu mostrar aqui, né? Na hora, como é que funciona. Bom, pessoal, primeiro você espalha o cimento, tá? Tem várias formas de se traçar na mão? Tem várias formas. Eu diria o seguinte, traça o melhor para você. Se você achar que ficou melhor, você pode. Essa é a parte chata. Traça a massa. É por isso, pessoal, que eu vou comprar aqui, uma bitoneira, de 400 litros. E a minha bitoneira para fazer esses traços, ela já é uma sorte muito. Tem que partir para a munheca. Geralmente, 3 tombos, já é o suficiente. Para que que você, para que que a gente faz isso? A gente misturar para que fique por igual. Agora, ó. Segundo tomo. Agora eu não perdi. O tomo, que é o macete que eu aprendi quando era a criança, ó. Pega aqui. Faz esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Para a gente parar para sair de ver. Ó. A galera da antiga aí sabe como é que é. Por que que eu estou fazendo isso aqui? O maior problema, pessoal, que eu vejo hoje, na obra, é o ego. Esse é o maior problema que eu vejo, é o ego. Todo mundo que ensina, quer que o dele seja o melhor. Aprende a ensinar, mostrar a sua competência, os seus valores, mas entender que outras pessoas têm outras maneiras de se fazer, tá? Outras pessoas têm outras formas de fazer a mesma coisa que você faz. O importante é que fique traçado. Agora, como você vai traçar, por exemplo, eu vou comprar, vocês vão ver, eu vou comprar uma bitoneira agora de 400 litros, aí, ó, para traçar isso aqui é igual brinquedo. Mas a bitoneira de 150 litros é um cocô para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, aprende a fazer um trabalho e respeitar os outros profissionais. Bom, hoje eu recebi um telefonema de um mestre de obra, ele é projetista, Wagner. E, rapaz, ele ficou conversando comigo, acho que, uma hora, mais ou menos. Nós tivemos uma conversa gostosa e ele me parabenizou pelo trabalho. Wagner, eu queria te agradecer pelas tuas palavras de ontem. É um camarada grande, forte aí na construção, com muito mais experiência do que eu. E, parabenizando o meu trabalho, eu te agradeço, Wagner. Tuas palavras ontem me deram, me deram muita força, obrigado. E são essas palavras que me motivam a continuar. Agora, pessoal, ó, agora vem outro macete, tá? Esse aqui, é uma massa pra reboco, não, hein? É diferente. Aqui, pessoal, ó, já lhe dou reboco de água, tá? Isso aqui, não pode jogar muita água, não, pessoal. Tem que ficar uma farofa, não uma farofa ressecada, não. Agora, você vê a referência aqui, ó, cortando, tá? Tá, igual se fosse, igual se fosse fatinha de bobo mesmo. É isso, Mestre? Isso. É isso que você tá brincando, né? Quando eu era criança, deixa eu pegar e fazer uma bolinha de feijão assim, ó. A pergunta é, por que você não pode fazer mole? E se você fizer mole, na hora de você sarrafiar, a massa vai ficar furando. Aí, você vai ficar furando, ó. E aí, a gente vai ficar furando, ó. Tem outra coisa, né? Tem... A doutorce também, mano. Ô, chefe, bom dia. A doutorce também, mano. Algumas medidas para fazer... Matapiso, tem gente que bota... bota nata de cimento no fundo. Pessoal, nata de cimento é quando a nata de cimento é para agora, do jeito que está aqui, não há necessidade, só mojar o chão. Agora tem vários profissionais, tem várias maneiras de se fazer isso aqui, faz da sua melhor maneira, e desde que fique bom, não tem problema nenhum. O cuidado que você tem que ter, ontem eu gostei do amigão fazendo isso, ele pega assim a massa e aperta, ou seja, se ela sair água aqui, é porque está mole demais. Então assim, essa consistência aqui, ela já está boa. Mas o profissional, quem está acostumado, está ajudando, o pedreiro aí que está acostumado a fazer isso aqui, só de olhar ele sabe se está muito seco ou não, é ou não é mestre? Só de olhar pessoal, essas dicas que eu dou, que outros profissionais dão, é para quem está aprendendo, quem trabalha no dia a dia, mas a gente que trabalha no dia a dia, a gente não pega em massa, nada, a gente não... Tem só de olhar, só de sentir, na ferramenta a gente sabe se está seca demais, se não está, entendeu? As minhas dicas, elas são muito para quem está iniciando, né? Quem já sabe, quem já sabe, pode até ser que aprenda aí, alguma coisa, mas... Deixa eu botar uma borrifadinha de água aqui, ó... Aí pessoal, ó...